Os moradores do Altos da Serra em Cuiabá reclamam as ruas do bairro começaram a ser pavimentadas recentemente, mas as obras foram abandonadas. Luciana Gavília, nossa repórter, mostra a situação. A situação aqui no bairro é degradante. Para se ter uma ideia, os moradores não conseguem nem entrar com veículos na própria residência. Olha só a situação da erosão que toma aqui toda a rua 37, a rua 32. Várias ruas aqui do bairro apresentam esta situação. Perigo até de desabar parte das residências, porque essa erosão aqui também toma parte lateral de algumas casas. Os moradores chegaram até a ficar felizes, isso no ano passado, porque a prefeitura começou uma obra aqui de esgotamento sanitário e também de pavimentação. Mas o problema grave é que as obras foram aparentemente abandonadas e os moradores não têm nem resposta da prefeitura. O problema é até que esse povo começou a fazer esse asfalto, a pavimentação. Quer dizer, não chegou nem a fazer o asfalto. Eles abriram essa rua aqui a 37 e a 38. E a gente teve que estar lá na Secretaria de Obras, que eles falavam que nós não tínhamos direito à contemplação do asfalto nessas três ruas, nessas três quadras. E conseguimos, entre aspas, ele vir e abrir aqui para fazer o asfalto. Abrir não, fazer a pavimentação. Só que com isso, do outro lado, que vocês possam ver, daquele outro lado lá, é o doutor Fábio. E lá tem uma nascente de água e quando chove, isso estoura e vem cair aqui na nossa rua. Para você ver que está todo danificado, o asfalto aqui. E a gente fica numa condição assim, prometeu, secretário já esteve aqui na minha casa, eu junto à Valkyrie, nós estivemos lá e isso não saiu. E nós estamos aguardando, a gente liga lá para o Vander Lusso, secretário, ele fala que está de férias, né? Desde dezembro até agora, é uma férias muito longa, né? E nada foi feito aqui, a gente precisa de um alinhamento aqui. Olha lá os moradores entrando, né? Nessas imensas valas. Imagina que motocicleta, veículos passarem aqui no período da noite. É uma situação muito delicada e de grande risco, porque a iluminação pública aqui é extremamente precária também. Ou seja, não tem mais condições dessas ruas permanecerem sob essa circunstância, esta situação. E os moradores alegam que o bairro foi regularizado, que inclusive até uma comitiva de vereadores veio aqui para anunciar a chegada do tão esperado asfalto que infelizmente não aconteceu. E o que aconteceu? E foi nada, que eles fizeram mal feito isso aqui, é um dinheiro nosso. A erosão está grande aqui. A erosão está muito grande, né? O carro cai, aqui nós temos idosos, nós temos cadeirante e nada foi feito por nós. Nada, nada, nada. Não houve pavimentação nessas ruas. Houve um começo, né? Que ele joga aquele piche, aquela coisa lá preta e deixou, deixou de mão. Os moradores então voltaram a procurar os vereadores da Câmara, tentaram entrar em contato com o secretário responsável pelas obras de pavimentação, mas os moradores dizem que não tiveram sucesso, não conseguiram nenhuma resposta e estão desesperados. Luciana Gavilha para o Cidade Alerta MT. Tchau. Tchau. Tchau.